Fala galerinha, beleza? Waldir aqui na área trazendo mais um vídeo para o canal e hoje é dia do Ladino, né pessoal? Na minha série de pré-guias, só explicando para vocês como sempre, né? Essa série de pré-guias são guias mais sucintos, mais compactos para dar um norte para vocês nesse período de fim de Legion e início de Battle for Azeroth Até a gente começar a raidar, propriamente dito, na expansão de Battle for Azeroth E já poder testar efetivamente no ambiente de raid novo as novas especializações Então até chegar a esse ponto, para vocês não ficarem sem rumo, sem norte, não saberem onde investir, que talentos pegar Eu estou lançando essa série de pré-guias para dar um caminho para vocês começarem a investir nas especializações Inclusive, por ser um guia mais rápido, não vou entrar muito no detalhe do detalhe Então se isso aqui é novo para ti, da classe ou da especialização Dá uma olhadinha nos meus guias da Legion, eu deixei os links na descrição para vocês Porque lá eu ainda comento titim por titim cada magia, cada habilidade O que é novo eu vou comentar aqui E aí o que já existe e não mudou, tu pode conferir na íntegra no meu guia da Legion Ou tu aguarda até eu lançar o meu guia da especialização completa para Battle for Azeroth Então começando aqui com o Estiladino Assassinato Atributo principal é agilidade Atributos secundários, o principal é aceleração Aumenta a nossa frequência de ataque e a nossa taxa de regeneração de energia Em segundo lugar é crítico, porque a gente precisa critar por causa da mecânica da classe E porque a gente tem esse talentinho passivo aqui, que dá um bônus adicional para o nosso crítico De talentos aqui, nível 15, esse primeiro contra um único alvo Esse segundo contra múltiplos Nível 30, o melhor é o do meio Nível 45, o primeiro contra um único alvo, o do meio contra múltiplos Nível 60, escolha o que quiserem Nível 75, o melhor é o último Nível 90, o que está sendo melhor aqui por enquanto é o central E o nível 100, pessoal, de novo, esse primeiro aqui contra um único alvo E esse último aqui para múltiplos alvos, tá pessoal, 3 ou mais Questão de rotação, pessoal, não tem muito o que fazer com esse ladino aqui, tá A gente usa duas arminhas de uma mão aqui Com deadly poisons de primeiro veneno e crippling poison como segundo veneno, tá Então a gente coloca, nunca se esqueçam de colocar os venenos aí nas armas de vocês antes de começar uma luta Aí tu vai abrir a luta, né, escondida, né, em stealth Tu vai começar aqui então usando o teu garrote Vai usar mutilate para gerar ponto de combo E vai largar aqui um rupture, tá pessoal A partir daí tu quer usar o teu toxi blade sempre no cooldown Gerar mais pontos de combo E largar em venom Tá pessoal, aí não tem mais muita coisa para fazer com essa classe A gente tem aqui nosso vendetta, que é uma habilidade especial Um cooldownzinho para a gente usar, tá E basicamente as tuas prioridades depois de abrir a luta vão se resumir em Nunca deixar o rupture cair, tá pessoal, esse é o principal que tem que estar lá no alvo sempre Nunca deixar o garrote cair Depois usar a toxic blade sempre que tiver disponível usar de novo E aí manter o envenom O teu envenom é basicamente o teu dump de excesso de ponto de combo Porque tu vai estar sempre, enquanto tu tem energia, tu vai estar gerando com mutilate E aí enquanto tu não tem que renovar aqui o teu rapture Tu vai descarregar com envenom Tá pessoal Não se esqueçam de fazer o uso do vanish de vocês Do shadow step para se deslocar atrás do alvo E voltar para a abertura da luta aqui Com bônus adicional aqui do nosso talento, tá Para gerar pontos de combo adicionais Tá galera Lembrando que ainda que existe aquele ponto de pandemia O ponto de pandemic Aonde tu pode renovar esses sangramentos e esses efeitos Com 30% da duração deles Que a duração nova já vai ser somada em cima da velha Então tu não precisa esperar chegar no fim esses sangramentos aqui Chegou em um terço da duração Tu já pode estar renovando, tá pessoal E não tem mais muito mistério com esse cara aqui não Indo agora aqui então para o ladino fora da lei pessoal O outlaw A gente usa duas espadinhas de uma mão aqui com esse cara né pessoal Atributo principal aqui também é agilidade Atributo secundário Acreditem se quiser Versatilidade continua sendo o que mais bufa o nosso DPS E em segundo lugar aceleração Tá galera Indo aqui para os talentos Nível 15 o melhor é o do meio Nível 30 escolha o que quiserem Nível 45 o melhor tá o primeiro Nível 60 tanto faz 75 é o último Nível 90 o que tá funcionando melhor É o central Tá dando um desempenho maior de dano Apesar de esse último aqui pessoal O slice and dice Ele tira a parte da variável Desse ladino aqui tá pessoal Quem conhece um pouquinho sabe Que a gente tem o roll the bones aqui Que é um buff aleatório Que a gente tem que ficar rodando E masterizar esse carinha aqui Dá um pouco mais de trabalho Então esse cara aqui Simplesmente substitui essa aleatoriedade Por um finalizador com dano fixo Tá então Tu tem o buff que tu vai ganhar Tu sabe o benefício que tu vai ter Tá então ele pode ser um pouquinho Mais fácil de manejar Se eu tô primeiro contato com o jogo Ou com a classe Essa especialização propriamente dita Tá mas lembrando que Esse central aqui tem o maior Chance de te dar o DPS top tá Nível 100 Killing Spree aqui Esse aqui é o melhor Contra um alvo E o primeiro aqui Se torna mais interessante Contra múltiplos Questão de jogabilidade aqui tá pessoal A gente como sempre Começa escondido né Em stealth Aí tu pode usar o teu ambush Pra começar Dá pra abrir a luta Porque essa habilidade Só pode ser usada em stealth Aí tu tem o teu Killing Spree E tu tem o teu Adrenaline Rush De cooldowns Pra serem utilizados tá Que são bônus de DPS E a partir daí pessoal A gente não tem tanta coisa Pra fazer tá Tu vai gerar ponto de combo Com o teu Sinistro Strike Se vier esse proc Aqui ó Se o teu tiro de pistola Ficar destacado Tu usa Tá Aí pessoal A gente começa a rolar os dados Tá Se tu tá com esse bônus aqui Que eu dei a sorte de vir direto Huffless Precision Tu quer ir até 5 pontos de combo De novo E tu vai usar um Between the Eyes Tá Tu só usa esse cara aqui Se tu tiver com esse bônus aqui Do Roll the Dice Se não Não E a partir daí pessoal Tu vai ficar gerando ponto de combo Com o Sinistro Strike Só usa Pistol Shot E se trocar E tu consome ponto de combo Com o Dispatch Tá Gera ponto de combo E consome Aí pessoal Tu quer intercalar no meio disso A renovação Do teu Roll the Bones Aí galera Pra isso Cês veem que esse bônus aqui dele Ele só soma o tempo Quanto mais pontos de combo tu tiver Na hora que tu largar os dados Tá Tem Um número de bônus Que tu pode ganhar Tem quantidade de bônus Que varia E tem bônus Ótimos Pra bônus ruins Tá Isso Lá no meu Guia da Legion Eu já comentei Quais que são os bônus E a ordem que tu quer Preferir eles Tá pessoal Então dê uma olhadinha lá Porque isso não mudou Tá Dá uma olhada no meu Guia da Legion Pra ver quais bônus Tu quer manter Por toda a duração Então tem bônus Que tu vai querer deixar Aqui em cima Tá Tu vai querer deixar aqui Rodando até o final E tem bônus que vão vir Tu já vai querer reaplicar Então isso que dá A aleatoriedade da classe Tá pessoal Tu vai ficar aqui Sempre atrás do alvo Fazendo ponto de combo Procou o negocinho Que o tiro de pistola Tu usa Renova a roda bônus Se é um combo bom Tu vai deixar ali em cima E vai Gastar com o dispatch Se é um ponto ruim Assim que tu pegou Cinco pontos Tu já Larga um roda bônus De novo E fica nisso aí Tu só usa aqui O between the eyes Quando vier aquele bônus Lá em cima Que eu mostrei Tá Senão tu não usa Porque não vale a pena E aí tu vai ficar Nessa dancinha aí Sempre lembrando De exaltar o teu Killing Spree E teu Adrenaline Rush Sempre que eles Estiverem disponíveis De novo Tá pessoal Nessa especialização aqui Usar a vanish Pra largar mais um ambush Não tem muito impacto Em DPS Tá pessoal Então é só se conseguir Encaixar mesmo E por fim Chegamos no Subtlety O latino Subserfúgio Né Utilizamos aqui também Duas adaguinhas De uma mão Atributos principal Agilidade Segundo lugar Temos crítico E depois A maestria Tá pessoal A maestria É bem interessante Pra esse cara aqui Indo aqui Pros talentos Galera Nível 15 É o do meio Nível 30 É o último Nível 45 O último Contra um único alvo O do meio Contra múltiplos Tá 3 ou mais 60 Tanto faz 75 É o último Nível 90 Pessoal O último Aqui é melhor Contra um único alvo E contra dois alvos Esse cara aqui Já é interessante Que vão ficar ativos A luta toda Nível 100 O primeiro aqui Contra um único alvo E esse cara aqui Contra múltiplos 3 alvos Ou mais Tá galera Esse carinha aqui É o mais traiçoeiro De todos Porque depende De uma correta Utilização Do nosso Shadow Dance Nossa dancinha Das sombras Tá pessoal Qual é que são As suas prioridades Tu vai querer usar E manter em ti Sempre que disponível Os Symbols of Death Usar o teu Shadow Blades E o teu Marked for Death Sempre que disponível Tá pessoal São os nossos Amplificadores de dano Então isso tá disponível Tu quer tá usando Aí tu vai querer manter Sempre o Nightblade ativo Tá É um finalizador Então sempre que esse cara For cair Tu quer tá renovando Então tu tem que se programar Pra isso E aí tu gera combo Com Backstab E tu consome Com Eviscerate Só que A gente tem as nossas Cargas de Shadow Dance Pra gerenciar O que que ela faz Ela faz basicamente Tu tá Como se tu tivesse Escondido Sobre o Stealth Tá E qual é que é a Moral dessa história Tu pode gerar Ponto de combo Com Shadow Strike Em vez do Backstab Que é muito mais Eficiente Então esse cara aqui Pessoal Qual é que é o ponto de corte Tu vai usar Na abertura da luta Vai usar de novo Tá Tu quer mais ou menos Pegar o tempo Que tu gere Ponto de combo E entra e saia Do efeito desse cara aqui E sempre que tu Tiver chegando Na segunda carga Tu já quer Renovar Tá Tu quer usar de novo Só que tu tem que combar Isso aqui na hora certa Porque como o Shadow Strike É um gerador De ponto de combo Tu quer Tá necessitando Desses pontos de combo Enquanto tu usa isso Então por isso que é legal Tu manter sempre O teu ponto de corte Em dois Porque daqui a pouco Tu tá usando um finalizador Tá renovando Alguns dos seus buffs Aqui E aí tu já tá quase Na terceira carga Mas aí não tem problema Tá pessoal E com esse cara aqui Tu pode usar o Vanish A vontade Pra poder entrar em Stealth De novo E tirar proveito disso Tá Tratem o Vanish Como um cooldown de DPS Tá Então tu vai chegar no alvo Tu vai querer abrir a luta É claro Com o teu Shadow Strike E aí tu vai largar Teus cooldowns Tá Cinco pontos de combo Aí Night Blade Tem que manter no alvo O tempo todo E aí é começar A usar Shadow Dance Pra bombar Teus pontos de combo Quanto mais Shadow Strike Tu conseguir encaixar Aqui dentro Melhor Tá Mais eficiente Tu vai tá sendo Chegou em duas cargas Já pode largar de novo E tu sempre quer usar Tens finalizadores Com cinco pontos de combo Tá pessoal Terminou Market for Death Aqui Usa de novo Terminou Symbols of Death Usa de novo Terminou Shadow Blade Sem do cooldown Usa de novo E Night Blade Tem que tá sempre Lá no alvo Fazendo o seu efeito Tá Lembrando que O teu Market for Death Te gera pontos de combo Instantaneamente Então o ideal É que tu primeiro Largue teu primeiro Night Blade Pra tu ficar Zerado de ponto de combo E aí tu já larga O Market for Death Pra voltar Pra cinco pontos de combo Já dá pra largar O teu primeiro Viscerate E seguir o baile Tá pessoal A mágica aqui Tá por trás De gerenciar O teu Shadow Dance Tu tem que conseguir Usar o máximo De Shadow Strike Que tu puder Porque tu gera Muito mais ponto de combo Muito mais rápido Causa muito mais dano E tu consegue Renovar teu Night Blade De metralhar E viscerate Nessa janela Tá pessoal O ideal É tu não ficar Com zero Dessas cargas E tu ir gerenciando O espaçamento E é isso que vem Com a prática Tá pessoal Vou dar mais dicas Sobre isso Na hora Da especialização Completa Do meu guia Completo Do Battle for Azeroth Aqui como comentei No início do vídeo É mais um norte Pra vocês Tá pessoal Dúvidas que ainda Possam ter ficado Deixa embaixo Nos comentários Se inscreve no canal Se ainda não tá inscrito Deixa o teu gostei Isso ajuda a gente Demais a crescer com o canal E até a próxima galerinha Valeu Um abraço